Essa semana nós temos a possibilidade de fazer o Trono Estilhaçado porque a Cidade Onírica está no seu terceiro nível de maldição. Então vocês conseguem ir lá no Trono Estilhaçado e fazer em dupla para vocês conseguirem deixar a sua armadura do solstício dos heróis obra-prima. Para vocês fazerem isso, vocês precisam fazer o Trono Estilhaçado em dupla. Então para fazer isso, eu pensei em trazer o tutorial aqui para vocês de qual a estratégia que a gente usa para fazer essa atividade. Eu estou fazendo eu e o Perna, nós fizemos isso na live de ontem, uma live bem longa. Então para vocês não ficarem procurando na live, eu pensei em separar essas etapas que a gente fez o Trono. Eu vou separar para vocês em dois vídeos, essa parte do Ogro que está de fundo aí para vocês, que é um pouco mais complicadinha. E depois também separar onde vocês fazem a Bruxa no final. Bom, sem enrolação, como vocês estão vendo, a gente está já na área do Ogro. Vai ter quatro bruxas nessa área, nesse local, e vocês têm que matá-las para pegar um buff. E esse buff que vocês pegam uma carga e colocam lá no centro onde está o Ogro. Nessa área tem um monte de inimigos, vocês têm que limpar a área inteira e deixar apenas as quatro bruxas vivas. Só que vocês vão tirando ali a vida dela aos poucos, deixam elas bem com pouca vida, mas não matem ela. Porque cada bruxa ela dropa uma esfera, que essa esfera vai dar um buff para vocês. Você tem que pegar esse buff e colocar lá no centro para quebrar o escudo do boss. Mas é claro que você tem que pegar os quatro buffs das bruxas, senão vocês não vão conseguir quebrar o escudo do boss. Fazendo isso, você vai ter que dar dano no boss, caso vocês não consigam fazer uma rodada, façam em duas. Mas estava ali de armas e super específicos para fazer apenas em uma rodada, para facilitar um pouco mais. Claro que vocês não são obrigados a jogar com as armas que a gente estava jogando. Vocês podem usar armas que vocês estão mais habituados ou que vocês tenham aí as mais fortes no inventário de vocês. A gente estava fazendo aí com arcano com poço. O perna estava usando a senhor do trovão. Eu estava usando o caçador com pistoleiro. Ali com falcão noturno celestial também, que é aquele item exótico que vai dar apenas um tiro com muito mais dano no dano crítico. E estava usando também a mil vozes. Mas a gente conseguiu fazer em uma rodada só, fazendo com essa build. Claro que vocês podem usar outras armas e outras coisas. Lembrando que o arcano sempre usa poço com a sua luna facção, que é aquela botina que deixa vocês não precisarem recarregar a arma de vocês quando estão atirando. Então vai facilitar também e poupar um tempo de vocês recarregarem a arma de vocês. Bom, detalhe bem importante aqui pra vocês, pra facilitar um pouco e poupar o tempo, vocês pegam e matam essa bruxa que ele te deixou por último. Realmente por último, porque fica bem próximo ali do totemzinho, onde vocês tem que depositar a esfera de vocês ali pra quebrar o escudo do boss. Fica bem próximo e você consegue fazer isso com muita facilidade. Lembrando que tem como fazer outras estratégias, tem outras maneiras de fazer também. Só que essa maneira que a gente faz dá certo, deu certo, a gente conseguiu matar ali em uma rodada. É claro que às vezes você fala assim, ah, mas dá pra fazer com tal arma, de tal jeito. Sim, dá. É claro que dá pra fazer de várias formas, ainda mais com o nosso poder atual de 750. Bom, mas basicamente é isso. Limpe a área, halfe as bruxas o máximo que puder sem poder matá-las e depois vocês vão lá, limpa elas, pega as esferas, deposita, quebra o escudo do ogro e mata o ogro facilmente. Lembrando que o escudo das bruxas aí sempre vai ser de vácuo, caso vocês usem um batedor igual eu tô usando aí de fundo, vou facilitar bastante a vida de vocês usando uma arma ali com elemento de vácuo pra quebrar o escudo mais facilmente e vocês conseguirem matar as bruxas. Eu uso shotguns também de primária, por exemplo, ou até de secundária, não importa muito, mas pra facilitar mais pra vocês, vocês conseguem matá-la com muita mais facilidade dessa forma. Bom, moleque, o vídeo foi isso aqui, espero que você ajude a vocês. Hoje ainda sai o vídeo de matando a bruxa também em uma rodada e em dupla também. Uma estrecha bem bacana pra vocês fazerem, pra aí sonar qualquer tipo de dúvida de vocês. Lembrando que essa atividade fica na Cidade Onírica, também tem vídeos aí no canal mostrando a localização e como eu fiz a primeira vez, quando era difícil, quando eu tinha o poder bem baixo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falows e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho